Quando eu comecei a fazer o curso de formação do Tornon, estava num momento bem agitado da minha vida e eu fiquei me questionando muito se era o caso mesmo de eu dispor de sábados à tarde, que é o momento que eu tenho para ficar com a minha família. Eu sou casada, tenho uma filha de 5 anos, outra de 7. E eu fiquei me questionando, mas eu achei que eu precisava mergulhar nessa experiência. E no final das contas, o resultado foi que apesar de menos tempo com a minha família, eu consegui trazer para dentro de casa o que a gente estava colocando em prática nos tapetinhos. E eu acho que o resultado foi encantador, de conseguir passar um pouquinho dessa filosofia tão preciosa, especialmente para crianças, que são seres tão especiais. Eu acho que o que mais mudou na minha vida, na forma como eu lido com a minha família, especialmente com as minhas filhas, é acreditar na veracidade da criança, né? Que é uma das coisas que no decorrer da vida a gente vai perdendo, essa nossa veracidade. E a gente consegue enxergar isso nas crianças quando a gente presta atenção nos detalhes. Outra coisa que mudou muito na minha relação com as crianças é esse exercício de estar no presente. Porque a gente percebe o quanto que a gente hoje está atento em outras coisas que não são o presente. E a criança, ela está, na maioria do tempo, no presente. Então, isso também foi muito interessante. A ideia da aula de hoje é o seguinte. Vinyasa é uma yoga fluida, né? Que vira uma dança. Então, eu vou durante a aula trabalhar alguns flows com vocês. Que no final da aula, eu vou colocar uma música. E a gente vai fazer uma grande dança. E agora, mergulhando. Olha o ar pro pé. Exalta a torção. Manda embora que você não quer. Esse flow a gente vai chamar de flow do fim. Porque a gente já vai começar com a não passa. Então, a gente vai inspirar. Pega a mão. Guerreiro floresta. Distribui as flores. Inspira o músculo lá no pé. Até o mundo. E eu vejo muito a Sara Suatim. Você, eu sou. Então, eu acho que combina muito com a gente. Terminar com essa grande saudação. A Sara Suatim. Vim do que vem da montanha. 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 Legenda Adriana Zanotto